Nós, ao contrário de outros, não olhamos para a Europa com uma visão utilitária. Para nós, a Europa é um destino comum, não é uma ambição pessoal. Para nós, a União Europeia é do interesse nacional, não é um interesse de carreira. Nós não apontamos aos falcões de Bruxelas num dia para nos candidatarmos ao Eurogrupo no dia a seguir. Nós não começamos a nossa jornada de braçidade com o Siriza, que ia dar um sinal de mudança na Europa, para acabarmos em festa com o Sr. Orbán. Nós estamos no mesmo sítio, onde sempre estivemos. Para nós, a Europa é compromisso, é pertença, é palavra, é história, é esperança e é futuro. Para os outros, como temos visto e tivemos a oportunidade de ver nos últimos nove anos, felizmente findos, a Europa é uma caixa de multibanco ou uma vigia orçamental. Para nós, a Europa não é só isso. A Europa não é o milheiro que partimos quando precisamos. Nós levamos a Europa a sério porque queremos que a Europa também nos leve a sério. E a Europa não é o milheiro que partimos quando precisamos. A Europa não é o milheiro que partimos quando precisamos.